Fala galera amada, linda do coração! Hoje eu vim te ensinar aquele sonho, mas é um sonho de padaria, não é esse sonho de dormir não. O sonho de padaria é como manda o figurino. Então, sonho é sempre sonho. Você vai fazer com creme de pâtisserie ou então com doce de leite. O tradicional é o creme de pâtisserie, aquele creme amarelo, de baunilha, bem gostoso. Vamos para a receita? Vamos falar muito não? Se inscreva, favorita, dê o seu joinha e deixa comentário aqui embaixo que eu vou lendo com carinho. Um beijo! Existem várias formas de você preparar o creme de confeiteiro para pôr no seu sonho. Eu vou te ensinar um bem gostoso. Primeiro, você vai precisar de 395 gramas de leite condensado. A mesma medida da lata de leite condensado, você vai usar com leite. E aqui dentro desse leite, eu adicionei uma colher de sopa bem cheia de amido de milho ou a famosa maisena. Agora é só levar ao fogo médio, mexendo sempre, sem parar de mexer, até virar um creme pastoso, bem cremoso. Prontinho o nosso creme de confeiteiro. Olha aqui, consistência bem cremosa e, gente, é uma delícia. Agora que você retirou do fogo, é só adicionar uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Porque não pode adicionar a essência no fogo, como ela é a base de álcool, vai evaporar. Enquanto o nosso creme descansa, ele vai esfriar e agora vamos preparar a nossa massa. Você vai precisar de 750 gramas de farinha de trigo. Uma colher de sopa de melhorador de farinha de trigo. Você encontra em lojas que vendem material de panificação ou de confeitaria. O melhorador de farinha, ele é muito válido porque a sua massa vai ficar top de linha. Fica uma massa bem macia, derretendo na boca e bem clarinha. Sempre que você fizer alguma coisa de panificação, era ideal você procurar e colocar melhorador de farinha. Tá bom? Então vamos nessa? Vamos fazer o nosso sonho bem gostoso? Música Fermento biológico seco Música 3 colheres de sopa de açúcar Música 2 colheres de sopa de manteiga, temperatura ambiente Música 250 ml de leite morno Música Quero agradecer nesse vídeo do sonho a Karina da Costa Lanches que fica aqui no prédio que eu moro em Santa Cruz E ela me presenteou com essa caneca linda escrito chefe Alexandre Alarcão Obrigado Karina! Ah, obrigado também né? Ela mandou um melhorador de farinha pra esse vídeo. E Karina! E Everton! Obrigado gente! Obrigado pelo carinho de sempre. Amei essa caneca, vai ficar aqui no canal. Tá bom? Vamos continuar com a receita. Agora vou despejar toda essa massa na bancada e misturar bem com as mãos para sovar a massa Música Música Nesse instante, mesmo que a massa comece a grudar na sua mão ou na bancada Não adicione mais farinha de trigo Somente óleo de canola ou óleo de milho Para sovar até que ela não fique mais grudando Enrolei a massa, fiz aqui ó, um cilindro Agora eu vou dar um espaço de três dedos E já vou cortar a nossa massa para poder bolear Sempre dando um espaço de três dedos Ou então você pode usar uma balança de precisão Para que todos fiquem do mesmo tamanho Esse aqui é um sonho maior Que vende nas padarias Depois eu vou fazer um menorzinho que é o pra festa de aniversário E a criançada vai amar Agora presta atenção aqui comigo ó Que a minha mão tá assim ó, meia côncava Tá? É onde eu vou estar boleando ó Música Fiz a bolinha Untei uma forma com farinha de trigo E agora a gente vai colocar a bolinha aqui para descansar Isso vai demorar aí por cerca de uma hora, uma hora e meia Até que ela dobre ou triplique de volume para poder fritar Se você quiser agilizar, você também pode bolear com as duas mãos Como você pode ver, esse aqui é para fazer um mini sonho para a festa de aniversário Dois dedinhos E agora é só bolear Música Muito bem, os nossos sonhos já estão modelados Deram nove desse aqui maiores E dez dos menores, ok? Agora eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo em cima E deixar eles descansar por cerca de uma hora e meia Colocar um pano de prato aqui em cima E deixar eles descansarem até eles dobrarem de volume Aqui como você pode ver, a nossa massa do sonho dobrou de volume Ficou bem grande, olha aqui Esse é o sonho tradicional, grandão, que vende nas padarias E esse aqui é os menorezinhos que você pode fazer para a festa de aniversário E o nosso recheio já está frio E agora nós iremos levar os nossos sonhos para fritar Esse recheio aqui, galera, eu vou colocar dentro de uma manga de confeitar Bico Pitanga 1M Ou Bico Pitanga 32, caso você não ache o 1M Muito bem, galera, aqui eu tenho óleo Mas com madeira, para poder escorrer os nossos sonhos E o óleo não pode estar nem muito quente, nem muito frio Então eu estou usando ele aqui baixo E agora nós vamos fritar aos poucos Eu prefiro fritar de um em um, que eu estou usando uma panela menor O lance aqui é deixar ele moreno, tá? Não precisa deixar tão moreno assim Você vê aí o meio tempo Tem gente que gosta dele mais moreninho ou mais clarinho E o óleo não pode estar muito quente, tá, pessoal? Isso aí é uma grande dica Para poder cozinhar por dentro também a nossa massa Deixa escorrer bem para tirar todo o excesso do óleo E depois deixa ele esfriando no papel toalha Esse é um pequenininho tamanho de festa Daí eu já posso colocar uns dois ou três Muito bem, galera, deixei os nossos sonhos esfriarem Eu coloquei aqui, ó, na manga de confeitar Bico Pitanga 1M Açúcar impalpável e uma peneira Para poder polvilhar em cima dos sonhos depois de pronto Ok? Vamos então agora na montagem? Que tá uma delícia! Bom, aqui você vai pegar o sonho, né? O pãozinho do sonho Eu vou vir aqui, ó, fazer um corte Mas não é para cortar ele todo, tá? Depois eu vou cortar um para você ver como é que ficou A massa por dentro Bem cozidinha, bem bacana Olha aqui, ó Aqui você já consegue ver Olha aqui como é que ficou a nossa massa, ó Música 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 Música